Música Voltamos ali ao gramado com o repórter Edgar Alencar Ouvindo aqui o técnico do Santos, Márcio Fernandes Tá numa ótima sequência, só falta a vitória fora né Márcio, boa noite Boa noite, é claro que a gente vem procurando isso, vem trabalhando em cima disso Pra que ela ocorra, mas ela tem que acontecer naturalmente Os jogadores estão conscientes do que tem que realizar Vamos enfrentar uma grande equipe que é o Goiás Dentro do seu campo, aqui no Serra Dourada é muito difícil ser batida Mas nós estamos confiantes no bom resultado A sequência é boa, mas em função de enfrentar fora de casa, muda alguma coisa na postura, tática da equipe? Olha, a postura da equipe não muda O que muda é, talvez, pelo Serra Dourada ser um estádio muito grande Onde tem umas dimensões maiores que a Vila Belmiro Nós temos que nos posicionar de acordo como se estivesse jogando na Vila Belmiro Obrigado aí, Márcio Fernandes Esse é o técnico do Santos, César